Rapaziada, eu já tô aqui no Roblox, sim, eu tô no Roblox, é estranho falar isso, eu sei, mas hoje eu tô aqui no Roblox fazendo um vídeo de Anime Fighter Simulator Sim, é um jogo que vocês gostam bastante e que eu já trouxe uma vez aqui pro canal e quando eu joguei esse jogo era a primeira vez eu jogando Passou um tempinho e bom, onde eu tô? Tô slime com os personagens upado, galera, e acabou de cair um meteoro lá, mas eu não vou pegar Vocês não estão se perguntando por que você tá fazendo Roblox, Crazy? Porque eu fiz uma postagem na comunidade, porque eu tô gostando muito de jogar Roblox, eu queria muito gravar Roblox E eu perguntei se vocês queriam um vídeo de Roblox, muita gente queria, muita gente gostou da ideia, só que a pergunta foi se eu fazia Roblox nesse canal ou em um canal secundário Então, bom, a pesquisa ganhou nesse canal aqui, pesquisa não, nem, a enquete, a enquete ganhou pra fazer Roblox nesse canal, então eu vou fazer Roblox nesse canal Então, toda quarta-feira, 3 horas da tarde, vai ter Roblox aqui no canal, galera, sim, vai ter Roblox aqui no canal, toda quarta-feira, às 3 horas da tarde E pra começar da melhor forma, eu tô aqui no Anime Fighter Simulator, sim, mano, e eu quero mostrar aqui pra vocês Vocês lembram que meu amigo Hydro, ele me deu algumas Game Pass, ele me deu 3 Game Pass, que é a do autoclique, a de abrir mais rápido e de ter um personagem a mais na equipe Porém, o Breno junto com o Inemafu, sim, meus dois amigos, eles me deram todas as Game Pass, galera Sim, eu tenho todas as Game Pass aqui do jogo, como vocês podem estar vendo, olha, eu tenho todas, 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 todas as Game Pass Caraca, não sei nem o que é isso Ih, eles só não conseguiram me dar a montaria, porque não dá, mano, porque senão eu ia ganhar essa super montaria aqui, que é a super aura Só que eles não conseguiram me dar, enfim, galera, eu tô bem, eu acho que eu tô legal, só que eu sou muito nome no Anime Fighter Simulator Eu sou iniciante ainda, porque como vocês podem estar vendo, eu só tenho 116 horas de jogo e é pouco tempo E bom, o meu dano ainda é baixo, então eu preciso da ajuda de todos vocês que manjam do jogo Então vocês que são pró, vocês que são, que vocês entendem e etc, as pessoas que são melhores no jogo Me dê dicas, por favor, porque a única coisa que eu sei fazer nesse jogo é, tipo, chegar aqui, derrotar o personagem e, tipo, roletar Só isso, tá ligado? E eu tô guardando dinheiro, galera, pra me dar um Max Open, tá ligado? Porque se eu dar um Max Open, mano, falta aqui só 632 trilhões, mas eu já tenho, é, 176 bilhões desse negócio aqui Então, bom, tá quase fazendo dar um Max Open Só que antes de dar um Max Open, eu acho que eu vou abrir só um pouco aqui pra upar minha equipe Mas antes de tudo, eu quero mostrar minha equipe, galera, eu vou mostrar minha equipe aqui pra vocês Deixa eu tirar essa daqui e pay, essa daqui é minha equipe, galera Esses aqui são os meus mais fortes, ele dá 11 bilhões de dano, 7 bilhões, 7,2 bilhões, 7,2, 8 e 7,4 Essa daqui é minha equipe, galera Eu tenho bastante personagem aqui, como vocês podem estar vendo aqui, ó É bem legal, tem até eu mesmo, muito massa E eu tenho alguns Míticos, galera Bom, eu quero fazer uma equipe de Mítico, porque meu amigo Hydro falou que é melhor você fazer uma equipe de Mítico Só que eu não manjo muito Então, galera, preciso da dica de vocês Mítico eu tenho esse daqui, ele dá pouco dano, mas se eu upar ele vai dar muito dano, se eu upar ele, beleza? Então, bom, eu tenho esse Mítico aqui Eu tenho esse Mítico aqui, que ele é bem fraquinho também Ainda mais pro level dele, eu acho ele bem fraquinho de dano Eu tenho esse Mítico, esse Mítico Qual Mítico mais eu tenho? Eu tenho o meu melhor Mítico, que tá aqui embaixo Cadê, 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 cadê? Aqui, ó Esse é o meu melhor Mítico, galera Ele dá 6,8 bilhões de dano No level 165 E ele é bom, ele tem uma passiva ainda Então, cara, é bom, que nem o Hydro falou Eu upar esse Mítico e esse daqui Porque ele tem Strange E esses dois aqui, então, essas coisas Eu não sei muito bem como faz pra ter passiva Como faz pra ter Raid, etc Então, bom, peço a ajuda de todos vocês, galera Porque eu vou realmente precisar da ajuda de vocês Pra conseguir ser forte nesse jogo E eu prometi pro meu amigo Hydro Pro meu amigo Breno Que eu ia ser uma das pessoas mais fortes desse jogo Então é isso, velho É... Mano, o que que é isso daqui, mano? Eu não faço ideia do que que é isso Mas vou ver se isso daqui sai Aí, galera, eu voltei, mano Saiu o negocinho que tava aqui em cima Eu acho que era algum bug ou alguma coisa Eu não sei Não faço ideia do que que era Mas tinha o negócio ali em cima Enfim, galera Tô aqui no mundo do Slime Porque quando eu tava jogando O Slime era o penúltimo mapa Só que, bom, tem um probleminha, né, galera? Agora falta quatro mapas Então, tipo, pra eu chegar no último Eu vou tentar fazer de tudo pra chegar no último Bom, é 300 trilhões Eu prefiro dar o Max Open do que chegar lá Mas, enfim, galera Eu vou dar umas roletadas aqui Pra ver se eu consigo fazer uma equipe um pouco mais forte Vamos lá Vamos roletar algumas vezes aqui, galera Uma Mano, eu vou, tipo, ó Peguei um Shine, galera Caraca, que massa Dois Shines, velho É raro, raro Bom, é Caraca, mano Eu não sei se vai ter uma equipe tão boa, galera Eu vou pegar só até parar Só mais uma aí Aí, já era Tá ótimo Vamos ver Beleza, agora vamos dar uma equipe best, galera Vamos dar aqui equipe best E... Será que vai mudar muito o personagem? Cara, não mudou nada Não mudou nada Tipo, nossa Não mudou nada Nada, 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 nada Beleza, então eu vou upar esse daqui, velho Ele é 154 Deixa eu só ver Esse é 165 Obrigado, moto Beleza, então vamos dar aqui um Fuse Select tudo E Fuse Select Ele vai... Nossa, ele vai upar 5 levels, galera Vamos ver agora Será que ele já entra na minha equipe best? Não, 4.6 Mano, 4.6 Estou muito abaixo, velho Um pouquinho mais Cara, eu acho que eu vou roletar tudo aqui, mano Tipo, gastar mesmo, tá ligado? Vai ficar mais forte pra eu matar o boss do mundo anterior Porque, tipo, o que me ensinaram é você estar em slime e, tipo, derrotar o boss do mundo anterior Praticamente isso que eu aprendi, cara Então, eu não sei se eu tô certo, galera Bom, eu preciso muito da dica de vocês, galera Vou usar demais da dica de vocês Vamos dar aqui um Fuse Select tudo Vamos lá, Fuse Select Esse é 160 Vamos ver o dano 5 bilhões, galera Caraca, mano 5 bilhões, velho É, é tenso, é tenso E esse daqui? Ah, é sério que quando eu vou gravar tá passando o carro da Candida, velho? 6 milhões Bom, tinha um que tinha em Strange, né, velho? É esse daqui Ah, mano Cara, eu quero só ver uma coisa, mano Ele é level bem baixinho, velho Só, só, tipo, uma coisa bem básica mesmo, tá ligado? Vamos só ver aqui Bom, eu vou jogar tudo isso daqui nele Só pra, só pra fazer um teste Cadê? Ele tem, eu sei que ele tem Strange, mano Calma, 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 calma Cadê ele aqui? Aqui, ó Vamos lá Fuse Nossa, ele vai pro level 151 Meu Deus do céu Ele upou muito, mano Upou muito, 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 muito Cadê? Tá aqui Dano 1.7 bilhões É, tá bem baixo, mano Tá, tá baixo, tá baixo O dano dele tá baixo Ah, tem alguma coisa aqui Pra girar, né? Vamos girar, vamos girar Vamos ver se eu tenho sorte, velho Hum Espero que é um personagem Personagem, personagem, personagem Personagem, personagem Não, 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 não Cara, eu não sei o que que é isso O que que é isso? Tá, eu não sei o que que é isso Mas eu liberei alguma Eu liberei alguma coisa Pra que serve isso? Ah, Rage Ticket, hein, galera Pode crer, mano Rage Ticket, mano Caraca, que top, velho Nossa, brabo Mas é, galera É, basicamente é isso aqui, mano Não tem muita coisa pra falar Então, bom, galera Eu vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram, clica no botão de gostei Eu sei que foi um vídeo meio chato Um vídeo mais de introdução Mas é porque eu realmente Preciso dar ajuda de vocês Então, por favor Vocês que entendam desse jogo Me ajudem Que eu vou estar muito feliz Eu vou estar ficando muito grato Se todos vocês me ajudarem Mas é isso, galera Tamo junto Um forte abraço Valeu Falou E tchau Fui, galera Até o próximo vídeo É nóis E tchau